Você acabou de comprar a sua persiana no site, está com o pagamento aprovado, mas quer cancelar a sua compra? Então, muita atenção, pois as orientações que eu vou te passar nesse vídeo precisam de ações rápidas. Antes de tudo, quero ressaltar a você sobre o modelo de trabalho que temos aqui na Faça Persianas. Todos os nossos produtos são produzidos sob medida em nossa fábrica, e eles só entram em produção após a confirmação do processo de pagamento feita pelo site. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, caso você deseje cancelar o seu pedido, entre em contato com a nossa central de atendimento o mais rápido possível, antes que ele entre em produção, pois, caso finalizado, ele não terá serventia para outra pessoa, já que as persianas são feitas sob medida para o seu espaço. Então, mais uma vez, se você precisa realmente cancelar, faça isso o quanto antes e antes do seu pedido entrar em produção. Tem mais alguma dúvida? Pode contar pra gente aqui nos comentários. Fazemos questão de esclarecer tudo para que você tenha uma experiência incrível conosco.